Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de 3.900 menos 4.062. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Se você está pensando, professor, como é que eu vou subtrair 4.062 de onde eu só tenho 3.900? Então é porque você ainda está com o nível do sexto ano. Porque a partir do sétimo ano é que a gente consegue fazer esse tipo de operação aqui. E como é que a gente vai fazer isso, professor? É muito simples. Observe aqui o 3.900. Do lado esquerdo dele, você está vendo algum sinal? Não, professor, eu não estou vendo. Isso significa que ele é um número positivo, exatamente. Então, aqui a gente vai trabalhar com números inteiros. O conjunto dos números inteiros normalmente é estudado a partir do sétimo ano. Então, como é que eu interpreto isso aí, professor? Muito simples. Você pode pensar assim. É como se eu tivesse 3.900 reais. O positivo é algo que você tem, tá certo? E o negativo é como se fosse uma dívida que você tem. Então, é como se eu tivesse 3.900 reais e estivesse devendo 4.062 reais. Mas, naturalmente, a tua dívida aqui é grande, né? O valor que você tem é pouco. Não dá para pagar a tua dívida. Então, depois que você acertar as contas, você ainda vai ficar devendo. Então, o resultado será, portanto, negativo. Mas quanto será o resultado, professor? Bom, aí a gente precisa fazer uma continha, né? E qual é a continha que a gente vai fazer, professor? A gente vai fazer 4.062 menos 3.900, beleza? Porque é como se eu tivesse 3.900 e eu quero saber quanto que falta para eu quitar a minha dívida. Então, eu faço essa conta de menos aqui. 2 tira 0, fica ainda 2. 6 tira 0, fica ainda 6. De onde tem 0, eu não tiro 9. Posso pedir emprestado daqui, né? Eu tiro 1 daqui. Aqui tem 4, fica 3. 1 que eu retirei vale 10 na ordem anterior. Aqui tinha 0, então eu fico com 10. 10 tira 9, fica 1. 3 tira 3, fica nada. Então, o resultado é menos 162. Quanto é 3.900 menos 4.062? A resposta é menos 162. E aí, será que deu para entender? Eu espero que sim. Mais uma vez, lembre. Uma boa maneira de interpretar isso aqui é pensar que você tem 3.900 reais e que você está devendo 4.062 reais. Pagando, entregando ali os 3.900 reais, você ainda vai ficar devendo, vai ficar faltando, né? Você pagar 162 reais. Então, o teu saldo no final ainda é negativo. Menos 162. Beleza? Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!